Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, eu sou Renata Nogueira e vou iniciar mais um videozinho pra vocês aqui no canal e no vídeo de hoje e é isso mesmo minha gente, eu fui a um circo e gravei aí o espetáculo, não, gravei só a parte do palhaço, palhaço tapioca pra vocês e vou deixar agora aqui esse vídeo com vocês, espero muito que vocês gostem, se você gosta desse tipo de vídeo você já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal pra ficar aqui comigo e não perder nenhum conteúdo como esse bora lá pra mais um vídeo aqui no canal mas ele não vem, ei gente, e olha, pra você não brinca pela minha, ele não vai poder se apresentar hoje deixa de conversa sério, sério, sério tá me escaldando com o povo aí? mas ei, ei a criação dos 30 maluco você não podia se apresentar hoje logo o meu patati e patatá eu trouxe toda a minha família olha você tá no meio me deu pra só um pouquinho eu trouxe minha família aqui, é como minha família você tá no meio da sua família eu não vejo a minha família gente, eu quero conhecer a família eita, meu Deus eu quero conhecer bem, primeiro o seu pai olha o pai Nandinho, olha tá aí o cabecinho de roladeu já agora eu quero conhecer a sua mãe ela correu, ela tá com a minha mãe pega a mão e a mamãe morreu, né? olha, eu quero correr porque a sua mãe morreu? mamãe tá com a minha mãe de tudo, pai pega, já conheci seu pai, já sua mãe agora eu quero conhecer o seu irmão aquele que é meio beijado é, ou é a Bia e aí diz que ele tá aí escondido quer conhecer minha irmã? eu quero conhecer seus irmãos aí minha irmã e as três coisinhas de varão ah, elas se montam aí pega, e como é o nome delas? espingarda, bucha e canhão eu quero conhecer agora o seu horror, rapaz rogou? é passo direto cadê seu horror, rapaz? misericó ai, mamãe! aaaah! 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 Você pode observar, rapaz, olha, a gente roda esse campo todinho, mas hoje aqui no circo tem mais homens do que mulheres. Hoje tem mais homens do que mulheres mesmo, cara. Eu aposto com vocês, hoje tem mais homens do que o Caio de Homem. Ei, o que foi? O casal do filme? O casal do filme é antes do Ed e Fiona. Ei, é brincadeira, viu? Brincadeira. Não, não. Então vai apertar no bem. Eu tô me servando bem, que hoje tem o caralho. Eu tô me servando bem, que hoje tem o caralho do desenho. Quem é ela? A Peppa Pig. Ah, que maravilha. Vocês também estão vendendo isso. Oi, Gabi. Mas você vê agora, pode cá, tem mais mulheres do que um, velho. Mas só tem mais homens do que mulheres. Bora apostar? Não, eu não precisaria agora. Tô lá de cá. Tem mais homens do que um, velho. Tem mais homens do que mulheres. Tem mais mulheres do que um, velho. Não é pé disso. Só que ele foi o homem, levanta o braço. Só que ele foi o homem. E o diabo a base. Até você, Pernes. Rapaz, eu nunca me esqueci de nada. Pernes e o cantor Ferro. Rapaz, 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 eu tô com raiva aqui de uma uva. Porque todo mundo aqui nos títulos arruma uma namorada. Cara, você não arrumei ninguém. Você não arruma nenhuma namorada. Não arrumei nenhuma namorada. A coisa mais fácil de arrumar uma namorada, rapaz. Vamos pra rua? Ei, eu vou levar você pra rua. Vai pagar uma cerveja pra eu? Vou pra cá. Ei, vou pagar pra você uma cerveja Itaipava. É o quê? Itaipava? É. Eu não tomo. E você toma o quê? Raio, Miguel. Eu sou assim, meu filho. E o cantor Ferro vai pagar uma raio. E você já viu? Já viu o quê? Viu o Nike. Esse aqui é bom animado. Ei. Esse aqui também que marca. Esse aqui é de marca. Aqui o nome. Do lixo. Ei. Vamos pra rua? Vamos pra rua. Agora a gente tem que pegar uma cadeira. A gente tem que pegar uns cadeiros. Vai ser que a gente arruma uma cadeira. É, uma cadeira. Não sei que tá montado hoje. Vem pegar uns cadeiras. Aí eu tô deixando esse pedrão do céu. Toca de borró. É cena aqui. Eu vou pegar uma cadeira aqui. Vai ser a noite toda. Aê. Pronto. Tá no mim não, né? A Bíblia. Vem se convida no seu beijo. Pronto. Eu. E essa nova, meu Deus. Sabe o quê? Não se uma a gente chega a ver, quando vai se senta e fica conversando bobagem. Tá bem? Bora. Bora. Vai ser o meu amigo aí, viu? Olha, lá vai. Pessoal, eu vou abrir, eu vou arranhar. E nós ficar com... Fica com... É, se betete. Ah, não. Não tem uma coisa que eu vou levar. Não tem uma coisa que eu vou levar. Pessoal, eu vou levar, rapaz. E que me voa aí também? Eu não sei o que eu vou usar. Bora pra rua. Onde? Guardou nós aqui. Você dizia que ia apagar uma cerveja Eu ia apagar uma cerveja pra você Você que não quis tomar, rapaz O pessoal dizia que ia apagar uma raiva Chegou lá apagando a nossa Para, para, para Para Não olhe agora Mais atrás de você Tem uma coisa que eu quero Eu não estou perdonando hoje Atrás de você Tem uma coisa muito cheirosa É não, olha Olha pra trás O amor é fêmea Todas as mulheres é fêmea Minha irmã é chafatona Ela pegou a cadeira O que é que eu falo com ela? Fale Sai da minha cadeira agora Não Ai Ai o que? Meus cabelinhos Se ela pegou a cadeira Você chega pra ela A senhorita Boa noite Ai eu vejo a namorada Pra ver o que ela vai falar Senhorita Boa noite Bom dia Aperta a nota que ela linha Você vai dar um bom dia Senhorita Bom dia Boa tarde Boa tarde Além de ver É doida O que foi? Bom dia Boa tarde Então você fala Senhorita Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite Pronto Senhorita Bom dia Boa tarde Boa noite Boa noite Você vai dar um bom dia Como é que eu falo Senhorita Aragassá Gabiru Pessoal ele me mandou Senhorita Levanta Levanta Sai Eu quero ver O Gabiru Aragassá Gabiru Seu burro É a cara Gabiru Sua burra Tem um bom noite Árabe Como é que eu falo O bom noite Árabe É assim Diga pra Senhorita Bonsai Só isso? É Senhorita Bonsai 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 Fique muito Você é muito burro Rapaz Entrei Quem vai dar o boa noite Agora sou eu Vai dar o boa noite Presta minha missão Quando eu me dar o boa noite Quero ver Olha Botou a pose Senhorita Boa noite Boa noite Boa noite Que foi? Você é dano Tá parecendo Prêmios Eita Meu Boa noite Nem meu negócio Agradou Agora você vai lá E vai falar Ele assim Tá vendo aquele rapaz ali Ele é bancário Trabalha no banco Vou lhe passar sua barba Tá vendo aquele rapaz ali Ele é bancário Ah é? Ele trabalha no banco No Brasil Não Trabalha na feira Cargando as bancas na cabeça Eu sou suíço Ah não Ele é de um índice Direto Não De briga ligado Mulher gosta de jogador de futebol Eita Vamos escolher um minutinho um pouquinho Eu vou mentir pra ela Mulher gosta de mentinho também um pouco Mulher gosta de jogador de futebol Vamos falar Ela vai ser feitosa Jogador de futebol Muito famoso Eu sou Neymar Você é Neymar? É, claro Então tá bom Eu sou Amarildo Tá certo Fala aí Nós estamos jogador de futebol Muito famoso Quem sou você? Eu sou Neymar E ele? Meu marido Amarildo, seu burro Amarildo, sua burra Não peste Não peste Ei Porque também você cantou 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 Vamos falar Ele cantou e compositou E a gente vai fazer o que? A gente é o que? Cantor e compositou Vai A gente é cantor O estopou Compositou Compositou Toma ligou Não Nós imitamos os cantores Nós imitamos os cantores Quem é? Ragnar do que? Quem quer ouvir alguma coisa? Quem é? Quem é que tava do rei ou é do carro? E aí, Roberto? E aí Acostumado de escutar Devinho Novaes Se a miséria Tá pior que eu não sei cantar Nem eu E agora? E também Ei Vamos improvisar Vai Eu vou começar a música E você termina Tá bom Vamos lá Chorita Vou cantar a música De Roberto E tá arrumando assim Estou amando loucamente Uma gera ré Que só tem corrente E perguntei o nome dela Cabeça de promenharia a panela Se tá acabando encerrada E assim não? Vamos lá Outra música Vamos lá Plutipatizu Eu vou rachar os dois E limão Já tá com sossega Vamos lá No seio de Tieta Construiu meu ninho Tieta deu no peito Que espantou meu passarinho Nova África A minha mãe É maconheira É na badeira Desculpa o meu nascida Vou cantar mais sua música Mas eu tô certa Vamos lá Quando eu estava em Paris Eu também tava lá Lá tinha muitas moças bonitas Eu também tava lá Lá tinha muitos viados Eu deixei ele lá Você não sabe cantar música Agora eu vou conseguir A garota sozinho Se você não conseguir Todo mundo vai lhe dar uma vaia É? É ele Se prepare Marcelita Boa noite Boa noite O carro está subindo aqui Na pôr do circo Ele O carro dele tá aqui na frente Vendendo pipoca Não É a minha besta Tá comendo papinha aqui atrás Por favor A senhorita gostaria De dar a volta comigo? Não Cadê a vaia dele? Ihhh Eu não consegui Tente 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 Consegui ela? Ou se você não conseguir Eu vou colocar ele fora Ei Você rapaz Minha casa Vamos conversar Papazinha Fafadinha Fafadinha Caquerinha Tampioca Comida Fafadinha Muita tarde você tá comigo? Peraí Pegar a precisagem de a cadeira E senta no chão Ó É, eu acho que eu tô lembrando de você Eu também lembro de você A gente sabe que eu tô junto naquele colégio, eu lembro até das velhinhas. É, eu levava bolacha. E eu errava banana. Você comeu minha bolacha. E você nunca comeu minha manhã. Não. Ei, você já fechou na boca? Isso é muito imundíce. E como é que você tá agora? Eu chupo logo na língua. Ei, deixa eu fazer capundar em você. Ei, peraí. Ei, vá embora que o chibitério vai fechar, viu? É a dupla ali, Vicky Rênia. Como uma cana de galho. Bota a cabeça aqui pra mim pra se capundar em você. Eu vou dar a cabeça aqui. Quer botar a cabeça aqui, Ferruji? Entendeu? Quem é perdido? Será que você não quer botar a sua cabecinha, viu? O que é 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 a mulher? Ei, mas vou te conversar. Vou te conversar. Eu vou te retrouver. Eu vou te falar. Aí eu queria ver, papai. Peter velha? Eu vou te ver. O que é que é que é? O back sos deal, dá para mim. Isso na minha tarde não. Olha, gli blip, Então eu vou te olhar nas últimas H gewas. Mas, amigo, Parabéns, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!